Olá ARMYs, tudo bem? O Jungkook fez uma transmissão ao vivo de quatro partes no Inverse ontem, passando quase três horas com os ARMYs. Durante a live, quando ele não estava tocando músicas ou cantando, o Jungkook estava tendo conversas aleatórias de coração para coração com os ARMYs. Durante uma dessas conversas, ele revelou um fato engraçado sobre ciúmes. Durante o primeiro show, o Jungkook disse aos telespectadores que tinha acabado de voltar do dermatologista porque sua pele estava quebrando bastante. Embora a iluminação escura em seu quarto tornasse impossível ver qualquer acne em seu rosto, ele apontou para a área da bochecha e do queixo, dizendo que já havia estourado. Então, o Jungkook confessou casualmente que tem ciúmes de pessoas com pele boa e sem manchas. O cantor revelou que procura ter cuidado com a alimentação e cuidados com a pele, mas nem sempre é possível ser tão vigilante. Ele acrescentou que cuidar da pele pode ser uma tarefa chata e também muito cara. Então, ele tem ciúmes de pessoas que, naturalmente, têm uma pele boa. Durante as suas aparições públicas, a pele do Jungkook parece impecável na maioria das vezes. Contudo, houve alguns casos no passado em que a câmera capturou seu tom de pele natural com manchas mínimas. Contudo, mesmo assim, não fez quase nada para diminuir o apelo de seu rosto bonito. Na verdade, os ARMYs acharam bastante identificável, tanto antes quanto agora. A GQ Magazine recentemente apresentou o TXT junto com uma entrevista que rapidamente irritou os fãs por várias áreas de preocupação. Os fãs do K-pop apontaram o suposto racismo contra Huenin Kai e Shine, desrespeitando tanto pelo TXT, tanto pelo BTS. Edição ruim e desinformação. Antes de chegar ao destaque da revista no TXT, a legenda do tweet e do artigo ganhou atenção por afirmar incorretamente que a HYBE criou o TXT para ser o próximo BTS. Jin e Jimin certa vez abordaram a ideia de um próximo BTS, explicando que eles queriam que seus grupos mais novos obtivessem maior sucesso se explorassem o seu próprio caminho. Os fãs comentaram a postagem para compartilhar esse sentimento e observaram que o TXT e o BTS são grupos completamente diferentes com cores únicas. A gravadora deles quer que eles sejam o próximo BTS. Seus fãs querem ser eles. Mas os cinco jovens membros do TXT estão geralmente ansiosos para comer um cheeseburger, disse a revista GQ. Ao ler a matéria, os fãs perceberam um suposto ato de racismo. O autor Chris Gaiomali referiu-se a Huenin Kai como o Rapa que faz todo mundo rir. Eles descobriram que a palavra Rapa é uma forma abreviada da frase depreciativa Rapa Raoli, que se refere a um havaiano mestiço. Pessoalmente, os meninos do TXT são todos lindos e reticentes como adolescentes tímidos, com poros tão pequenos que você precisaria de um microscópio eletrônico para encontrá-los. A menção depreciativa da ascendência mista de Huenin Kai e fazê-lo de maneira brincalhona incomodou os fãs. Infelizmente, essa não foi a única sessão sobre etnia que enfureceu os leitores, além de afirmar incorretamente que Sobin estava em uma gangue durante o ensino médio, em vez de editá-lo corretamente para dizer um grupo da escola. Eles também cometeram um erro flagrante ao escrever sobre a inspiração de Tae Riun para se tornar um ídolo. O artigo mencionou que ele estava ficando arrepiado ao assistir a um videoclipe chinês. O videoclipe não era de um artista chinês. Tae Riun sabia que queria ser famoso quando tinha seis ou sete anos. Foi um videoclipe chinês. Diz ele, fiquei arrepiado assistindo ao videoclipe. Foi tão legal. Sobin também realizou uma gangue no ensino médio. Sua música favorita para tocar era Night, de Ulala Session. Huenin Kai, por sua vez, aprendeu a tocar música com seu pai. Isso tudo foi dito por Chris Gael Malen. Em várias entrevistas, Tae Riun mencionou ter assistido ao replay do Shine quando era jovem e foi inspirado por eles para se tornar um ídolo. Ele se lembrou de ter ficado impressionado com Tae Min em particular. A primeira vez que vi o videoclipe do Shine e assisti a apresentação deles, achei que eles eram realmente incríveis. Disse Tae Riun. Somando-se à má edição que os fãs reclamaram, eles notaram que o artigo também continha o nome de Huenin Kai com erros ortográficos. O autor do artigo tornou privado suas contas no Twitter e Instagram e a revista ainda não divulgou uma declaração sobre o assunto. Desde então, a revista editou a legenda e substituiu o termo pejorativo referente a Huenin Kai. Ainda assim, os fãs estão exigindo um pedido de desculpas. Mas e aí, ARMYs, o que vocês acharam disso tudo? Deixa aí nos comentários as suas opiniões que eu vou amar ler. Uma das maiores histórias de 2022 foi o alistamento do BTS, sem dúvidas. Enquanto o governo permitiu que o grupo atrasasse o seu serviço, os membros chocaram os fãs quando resolveram o problema com suas próprias mãos, quando o Jin cancelou seu adiamento. Quando os integrantes compartilharam pela primeira vez que começariam a se alistar, a Big Hit Music foi rápida em esclarecer que os membros esperavam se reunir novamente em 2025, depois que todos os integrantes tivessem terminado o seu alistamento. Para muitos, foi uma garantia de que não teriam que esperar muito. E J-Hope anunciou recentemente que cancelou o adiamento do alistamento e seria o próximo integrante a servir o exército. O fundador da HYBE participou de um fórum de debate organizado pelo Kwan-Hun Clube, onde falou sobre tudo desde que aconteceu com a SM Entertainment até o BTS. Em particular, não foi surpreendente que o tópico do alistamento do BTS tenha então surgido. Quando questionado sobre o futuro do BTS, ele foi rápido em esclarecer qualquer mal-entendido sobre a data de 2025. Eu disse que esperava que o grupo reiniciasse as promoções em 2025. Contudo, por favor, não entenda mal aquele ano como o ano em que eles retornarão, porque nunca se sabe quando se trata de questões de alistamento, disse ele. No entanto, o fundador da HYBE não desconsiderou completamente a promessa feita na declaração, acrescentando, não é uma ilusão. O BTS concordou em trabalhar no retorno de 2025. Junto com o alistamento, ele ainda falou honestamente sobre a renovação do contrato do BTS com a empresa, que deve terminar em 2024. Embora muitos possam ter tentado minimizar a recontratação dos integrantes e fingir positividade, ele foi honesto e revelou que não queria prever nada e cabia aos integrantes. Tenho o cuidado de falar, porque as negociações contratuais com um grupo tão grande quanto o BTS podem ter consequências na sociedade. No que diz respeito à questão militar deles, acho que podemos resolvê-los dentro do prazo do contrato. Qualquer coisa que eu diga além disso está ultrapassando os meus limites, disse ele. Como sempre, ele nunca faz promessas firmes e mostra que está deixando todas as decisões para o BTS enquanto for o fundador da empresa. Com os integrantes ainda realizando suas próprias atividades, parece que cada alistamento e renovação de contrato serão anunciados quando necessário. No episódio anterior de Inside Mung, o J-Hope revelou porque era hora de remover a máscara do personagem BT-21 e revelar, enfim, sua verdadeira face. Agora chegou a hora do J-Hope começar a projetar como ele realmente se parece sob aquela máscara. Apesar de estar menos confiante sobre suas habilidades de desenho, o J-Hope sentou-se para criar o verdadeiro design de Mung. Assim como na criação do BT-21, um artista sentou-se com ele para ajudá-lo se precisasse de ideias. A equipe estimulou o J-Hope para que ele se sentisse confiante sobre suas habilidades. E tudo começou bem quando ele desenhou um círculo perfeito para a cabeça de Mung. Um dos pontos-chave que o J-Hope deseja em seu design é uma boca em forma de coração. A máscara de Mung também tem esse detalhe, pois representa o próprio sorriso do J-Hope. Em seguida, um integrante da equipe deu a ele a ideia de usar asas como orelhas. Embora não seja o rascunho final de como as orelhas ficarão, o J-Hope realmente gostou dessa ideia legal. Em seguida, outra parte vital de Mung sem máscara é ter olhos corajosos. Como há um ato de coragem remover sua máscara, J-Hope quer ter certeza de que esse lado forte dele é transmitido através de seus olhos. À medida que J-Hope avançava com o design, ele fazia questão de manter um equilíbrio entre fofura e bravura. Outro aspecto importante para J-Hope é não mudar muito o Mung. Ele será diferente, mas não totalmente diferente. Portanto, escolher um tipo semelhante de animal como um dinossauro pode ser do seu interesse. Mais uma vez, ele traz de volta o quão importante é uma aparência legal e corajosa para Mung. Podemos definitivamente esperar que esse lado legal e durão dele seja uma parte importante de seu design. O J-Hope experimentou várias ideias que não chegaram ao corte final por enquanto, como mudar o formato do rosto, ou até mesmo adicionando bigodes. No final, J-Hope apresentou algumas ideias e uma direção para o design final de Mung. Mal podemos esperar para ver os próximos passos em seu processo de design. Mas então, ARMS, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar bastante com seus amigos ARMS, se inscrever no canal e ainda ativar o sininho das notificações. Então, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri